Olá pessoal, então na aula de hoje a gente vai fazer uma rápida revisão sobre matrizes e essa revisão a gente vai fazer resolvendo alguns exercícios. O primeiro exercício que a gente vai resolver é um exercício que vai fazer uma simulação de um incêndio em uma floresta. Então vamos dar uma olhadinha aqui no enunciado o que ele fala para a gente. Então a ideia é que a floresta vai ser representada por uma matriz M por N. Então pensa que a gente pegou um mapa de uma floresta, a gente quadriculou esse mapa e aí cada região ali da floresta ganhou uma coordenada entre uma matriz. E essa matriz é uma matriz M por N. Então a primeira coisa aqui que a gente vai ter que fazer é que o nosso programa leia os valores M e N. Como o enunciado aqui não está contando para a gente qual é o tipo de M e N, e como é uma matriz a gente sabe aqui já logo de cara que são tipos inteiros. Então a gente tem que ler esses valores M e N. E ele começa a contar um pouquinho mais sobre essa matriz. Então ele fala, olha, nessa matriz um valor zero indica que não tem nada ali, está vazio. Um valor um indica que tem uma árvore naquela posição. E o valor dois significa que tem uma árvore naquela posição, mas não é só isso. Aquela árvore que está naquela posição está pegando fogo. E aí a gente vai utilizar a função mathrandom, que a gente viu já na aula, quando a gente fez o método Monte Carlo, por exemplo, para calcular o π, para inicializar a matriz com zeros e uns de maneira aleatória. Mas aqui tem um porém, né, árvores são criadas com probabilidade p. Então aqui a gente tem mais um elemento que vai ser dado pelo usuário do nosso programa, que é a probabilidade de haver uma árvore numa das células da nossa matriz. E aí depois ele continua, ele fala o seguinte, aqui é uma função que bota fogo num ponto aleatório da floresta e repita, enquanto existe fogo na nossa simulação, para cada árvore que está pegando fogo, a gente espalha o fogo para as árvores vizinhas, dessa árvore que está pegando fogo, e aí depois a gente apaga o fogo da árvore que deu início. Então começa a pegar fogo, espalha o fogo para as demais, e aí a gente vai fazendo isso repetidamente, até que chega um ponto que ou nenhuma árvore está mais pegando fogo, ou que não está mais pegando fogo porque não tem mais para onde espalhar, ou simplesmente porque queimou tudo e acabou. E aí o que a gente quer saber no final da execução é o total de árvores iniciais que foram preenchidas na nossa matriz, que foram sorteadas. total de árvores, quantas árvores sobraram no final sem queimar, e quantos ciclos de simulação, ou de outra maneira, quantas vezes o fogo espalhou até que a simulação acabasse de ser executada. Tá legal? Então vamos lá, vamos tentar fazer esse exercício. Então eu vou dividir aqui a minha tela, e aqui do lado de cá eu vou criar um novo arquivo, que, para variar, vou chamar como main.java, né, que vai conter aqui dentro as coisas que a gente precisa. Então, aquela receita de bolo que a gente já estava usando antes, né, deixa eu aumentar um pouco a fonte, parece que está um pouco pequeno, pronto, acho que assim fica mais fácil de ler. O que que essa receita de bolo que a gente estava usando antes, ela traz? Ela traz aqui a classe main, a função main, né, e o scanner ali para a gente ler os dados. Então a primeira coisa que a gente tem que ler aqui pelo enunciado é o valor m, né, e o valor m e o valor n, que são os valores ali das dimensões da nossa matriz. Então eu vou declarar aqui o m e o n, e já vou lê-los, né. Então para ler o valor, então, m recebe sc.next int, e o n recebe um sc.next int. E com isso agora eu já posso criar a minha matriz, né. Então a minha matriz aqui, que eu vou chamar de, vai ser uma matriz de inteiros, né, porque é uma matriz de inteiros, porque ela pode guardar seu valor zero, se aquela célula não tem nada naquela região, 1, se contém uma árvore, e 2, se aquela árvore está pegando fogo. Então eu vou guardar aqui uma matriz, né, eu vou chamar de matriz, que vai ser uma matriz de duas dimensões aqui, né, que é um new int de m por n. Então eu crio uma matriz de m por n. Essa matriz em Java, ela já é inicializada com tudo zero, então está perfeito. O próximo passo que o enunciado diz para a gente, é que a gente tem que criar árvores nessa matriz com probabilidade p, né. A probabilidade é um número entre zero e um, né, então é um número fracionário. Por ser um número fracionário, então a gente precisa ler um número de ponto flutuante aqui, né. Então vamos ler esse número que vai ser o p, né, Então vamos declarar o p, vamos declarar, por exemplo, como double, o double p, que é a probabilidade, vai ser um sc.next.double. Ok. Estamos então agora no ponto de fazer o preenchimento, né, o sorteio dos valores que vão ser colocados nas matrizes, se vai ter uma árvore ali ou não. Como a gente tem que varrer todas as posições das matrizes, o jeito mais fácil de se fazer, a gente percorre a primeira linha, depois percorre a segunda linha, a terceira linha, e aí dentro de cada linha a gente vai coluna, coluna, né, posição, posição, preenchendo. Então vamos lá. A gente começa aqui com o for, o i indo de zero até m. Então, pro i indo de zero até m. E aí o j indo de zero até m, né. Não pode esquecer de substituir o j aqui, é o comum quando a gente faz copia e cola, esquecer de trocar um dos índices, né. Então, o i vai varrer cada uma das linhas, de zero até m, e o j vai varrer para cada uma das linhas, todas as colunas, de zero até m menos um, né. Então aqui vai de zero a m menos um, e aqui de zero até n menos um. Muito bem. Primeira coisa que a gente precisa fazer, a gente precisa sortear um número, né. Então vou colocar aqui, vamos chamar de sorteio aqui. que é a função math.random, que o próprio enunciado diz para a gente usar. A função math.random, ela devolve para a gente um número entre zero e um, utilizando uma distribuição uniforme, né. Ou seja, qualquer número desse intervalo entre zero e um, tem a mesma chance de acontecer. Só que a gente quer sortear árvores com probabilidade p, né. Então, vamos começar com um exemplo mais simples. Se p for meio, ou seja, a chance de você ter uma árvore naquela posição, meio, meio, como que a gente usa o valor do sorteio, que é um número aleatório entre zero e um, para determinar meio para um lado, meio para o outro, né. O jeito mais fácil de fazer isso, é, percebendo que esse cara é um número que vai de zero até um, os números fracionários, é dividir esse intervalo bem na metade, aqui, em 0.5. Tudo que tiver entre zero e 0.5, eu considero como sendo uma posição, por exemplo, vazia, né. E entre 0.5 e 1, eu considero como sendo uma árvore, né. Isso para meio. E para uma, para um valor de probabilidade qualquer, né, porque p pode ser qualquer coisa entre 0 e 1. Bom, a gente simplesmente pode fazer o seguinte, né. De 0 até p, a gente considera que tem uma árvore. E de p, então, por exemplo, o valor que eu sorteei aqui, o s, né. Então, 0 menor ou igual a s, menor do que p, então, tem uma árvore. Ou, se p menor do que, menor ou igual a s, menor ou igual a 1, então, né, não tem árvore. Então, o que a gente fez quando a gente fez essa divisão? O p, quanto maior o p, mais próximo de 1 ele vai ficar, né. Lembrando, o p vai de 0 até 1 no máximo. Então, quanto maior o p, maior a probabilidade de um sorteio de 0 a 1 cair dentro do intervalo de 0 até p. Quanto menor o p, menor a probabilidade de você fazer um sorteio e o valor cair dentro desse intervalo de 0 até p, né. Em particular, se você pegar o p valendo igual a 1, é 100% de chance que vai haver uma árvore naquela posição e o sorteio de 0 a 1 sempre vai cair em intervalo 0 a 1, né. Então, 100% está tudo certo. Se você pegar o p igual a 0, mesma coisa. Se você pegar o p igual a 1,5, que é o caso que a gente olhou antes, se você pegar o p igual a 1,5, vai ficar metade das chances para um lado, metade para o outro e a gente tem o que a gente precisa, né. Então, a gente vai usar isso. Então, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte. Se o número que for sorteado for menor do que p, né, ou menor ou igual, tanto faz, né, mas menor do que p, então, se esse for o caso, então, eu vou eu vou colocar uma árvore naquela posição. O que é colocar uma árvore naquela posição? É preencher a matriz, né, a nossa variável matriz aqui. Então, eu vou preencher a nossa matriz na posição i e na posição j que a gente está trabalhando com 2, né. Se, por outro lado, o valor não for, aí, a gente vai colocar na posição i e j o valor é 0, mas ele já tinha 0 lá, né. Então, na verdade, a gente nem precisaria dessa parte porque já foi inicializado com 0, então, a gente só precisa dessa parte inicial. A gente coloca ali com 2, né. Então, nesse momento, então, a gente já tem a matriz inicializada de maneira aleatória com as árvores, tá. é sempre uma boa ideia a gente verificar, né, se o que a gente está fazendo está razoável, né, se está funcionando. Então, eu vou criar uma função nova aqui, ela não devolve nada, né, então, void imprime matriz. O que que essa função faz? Ela simplesmente imprime uma matriz, aqui que eu chamei de m, para a gente verificar se está tudo certo no nosso código, né, a gente já fez isso algumas vezes. Então, vamos fazer essa impressão de matriz. Então, a gente precisa varrer todas as linhas da matriz, então, e indo de m.lent, né, i++, então, a gente vai de 0 até o comprimento do número de linhas, né, menos 1, e em seguida, fazendo meu confio e cola aqui, eu vou com j indo de 0 até, até quando, né, até m na posição i ponto length, j++. O que que eu estou fazendo aqui? Eu estou indo de linha em linha, e para cada linha eu pego o comprimento daquela linha, ou seja, quantas colunas aquela linha possui, e vou varrendo com j. E aí, aqui, eu vou fazer simplesmente o seguinte, eu vou fazer um, eu vou fazer uma impressão do valor que está dentro daquela matriz lá, então, vou imprimir aqui um número inteiro, seguido de um carácter, né, que carácter vai ser esse? A gente já usou esse truque também em outros exercícios. Esse carácter aqui, ele vai indicar para a gente, se for a última, a última interação do laço, ou seja, a última coluna que eu estou imprimindo, eu vou imprimir uma quebra de linha. Para todos os outros, eu vou imprimir um espaço para que as coisas fiquem separadas, né, então, como é que eu posso fazer isso? Então, primeira coisa, eu preciso imprimir o valor da matriz naquela posição, então, mi em j. Qual que é o segundo passo? Bom, agora eu preciso imprimir o espaço ou uma quebra de linha. Como é que eu sei que eu estou na última interação? Bom, eu sei se eu estou na última interação se o j é igual ao mi length menos 1, né? Deixa eu tirar a anunçada ali que ficou um pouco, fica quebrando a linha, pronto, assim fica um pouco mais fácil de ver. Então, se o j for igual ao mi length menos 1, ou seja, é a última, é a última passada, eu vou imprimir uma quebra de linha. Se não, eu vou imprimir simplesmente um espaço, e está aqui a nossa função que imprime a matriz. Se eu não cometi nenhum erro, na hora que eu colocar aqui o nosso código no nosso amém para imprimir, né? Então, se eu colocar aqui imprime matriz matriz, ele deve imprimir a matriz conforme a gente esperava. vamos ver se a gente não cometeu nenhum erro aqui, se a gente não, Tudo culpa minha, estou falando sozinho. Vamos compilar esse código. Então, a gente tem aqui java.java.java, ele falou que eu escrevi errado, matrix, aqui, pronto, ok, beleza. Então, se eu rodar, né, esse código, ele vai ficar esperando três entradas, o n e o n e a probabilidade. Então, vou começar pequeno, né? Então, Java main, ele vai ficar esperando uma matriz, eu vou começar uma matriz, por exemplo, 4 por 4. E a probabilidade meio. Ele já deu aqui um problema pra gente. Qual que é o problema que ele deu aqui pra gente? Ele tá falando, olha, você tentou acessar uma posição, que é a posição 4, mas essa posição 4 não existe, de fato, a posição vai de 0 a 3, eu passei 4, 4 aqui. Onde será que quebrou, né? Então ele tá falando, olha, imprime matriz na linha 8 do seu arquivo. Vamos ver o que tá fazendo aqui na linha 8. Ele tá fazendo isso aqui, ó. M em I e J e J em M e I, length menos 1, né? O que que tá acontecendo aqui, que tá explodindo? E aí a hora que a gente vai ver, a gente vê que o acesso aqui tá ultrapassando, mas por que que tá ultrapassando? Aí a gente olha aqui no for. E aí eu cometi exatamente o erro que eu falei pra vocês pra tomar cuidado pra não cometerem, né? Copia e cola, eu esqueci de substituir esse I por esse J, né? Então, copia e cola, às vezes, é perigoso, tem que tomar cuidado, né? E esses erros, eles, às vezes, eles levam um bom tempo pra gente encontrar. Então, recompilei, vamos tentar de novo. Então, a matriz 4 por 4 com probabilidade e meio. Então, a gente tem aqui 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, tal, 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 tal. Parece razoável, né? E se a gente contar aqui, a gente deve ter mais ou menos o mesmo número de 2 do que a gente tem de 0. Então, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zeros, né? A nossa matriz é 4 por 4, tem 16 posições, então tá exatamente na metade, né? É coincidência que deu o valor exatamente ali, né? Se a gente rodar de novo, é provável que o resultado que a gente vai ter vai ser um pouquinho diferente. Então, a mesma probabilidade aqui, né? Pode ver que a matriz já é diferente, então, por exemplo, aqui ela começa com 2, 2, 2, né? E antes era 0, 2, 0, né? Mas a distribuição deve ser mais ou menos uniforme. E a gente pode testar agora com umas matrizes um pouco maiores. Então, uma matriz, por exemplo, 10 por 10 com probabilidade 0, 3, por exemplo. Tá aí, né? Uma outra matriz. Tá? Tá? Beleza. Parece que essa primeira parte tá feita. Aí, a segunda parte que a gente precisa fazer agora, vamos voltar ao nosso enunciado, deixa eu botar ele aqui. Ele diz o seguinte. Agora, eu quero uma função que faz o seguinte. Bota fogo num ponto aleatório da floresta e repita, enquanto o fogo existir em algum ponto da floresta, espalhe o fogo, né? E apaga o fogo da árvore que começou o espalhamento na rodada anterior. Então, vamos fazer isso. Então, vamos colocar aqui uma função incendia, né? Vou chamar desse jeito. Que recebe aqui uma matriz que representa a nossa floresta. E aí, ela vai ter que botar fogo numa posição ali aleatória da nossa matriz, né? Como agora eu faço pra sortear uma posição aleatória dentro da matriz? Pra isso, a gente poderia utilizar o mesmo truque que a gente usou aqui embaixo, né? Quando a gente fez o sorteio. A gente poderia usar o mesmo truque. pra sortear um número entre zero, por exemplo, e o número de linhas, M e zero e N, que é o número de linhas, né? É o número entre zero e um, a gente multiplica por um valor e chega e isso e chega no valor que a gente desejaria, né? Mas, a gente tem uma outra maneira que garante que o número sorteado ele vai seguir uma distribuição uniforme como a gente deseja, né? E a maneira que a gente vai fazer isso é usando uma outra maneira que a linguagem Java nos dá que é usando uma classe chamada random, né? Então, como é que a gente faz isso? Como é que a gente usa a classe chamada random ao qual eu estou me referindo? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer o import dela, né? Então, import java.util.random ela funciona de maneira equivalente a scanner, né? Então, agora o que a gente vai ter que fazer aqui é criar um novo gerador de números aleatórios como é que é que a gente faz essa geração de números aleatórios. A gente decora aqui, ó random chamando de r aqui que é igual new random parecido com o que a gente fez com o scanner ali, né? Aqui a gente não precisa passar nada com parâmetro. E aí a posição que a gente vai colocar os nossos incêndios a gente pode pegar diretamente, né? Desse cara. Então, o que a gente vai fazer? Então, a posição vamos chamar de x e y vai ser o x vai ser um um random ponto next int então, lembra perceba muito parecido com o scanner que a gente estava usando, né? E aqui ao invés de a gente não passar nada quando a gente faz no scanner a gente vai passar na verdade o limite do número que a gente quer. Qual que é o limite? o limite aqui vai ser a matriz m, né? Vou chamar até de mt aqui porque depois a gente vai precisar de uma variável m aqui que é a largura da matriz ponto length opa, não tem isso aqui ponto length então a gente pega o número de linhas e calcula a a coordenada que seria y na verdade, né? A gente pode até chamar de de outra coisa mas não chamar de y e a gente pode agora pegar também a coordenada x, né? que vai ser na verdade a coluna, né? que vai ser next int e a gente pode pegar como a nossa matriz é retangular a gente pode pegar o... assumir que a nossa matriz tem só uma... todas as linhas tem o mesmo comprimento e pegar o length aqui também esses dois valores aqui a gente vai usar repetidamente então eu vou colocar ali numa variável m que é o número de linhas colocar aqui e depois n que é o número de colunas aqui isso que eu estou fazendo de escrever o código de um jeito e depois reformatá-lo para chegar em algum lugar um pouco um jeito mais bonito mais organizado é chamado de refatoração de código então o que eu fiz aqui eu escrevi um código com o código mais simples que eu podia e depois eu refatorei ele para ele ficar com a cara mais do que eu preciso bom a função que vai aqui colocar o incêndio incêndio aqui agora ela precisa botar fogo nessa posição da árvore então eu vou botar fogo nessa posição aí então basicamente o que eu vou querer é na matriz na posição x na posição x e na posição y mas na verdade aqui é linha e coluna então vai ser yx vai receber 2 2 segundo o nosso fiado significa que aquela posição está pegando fogo eu posso fazer isso direto? não, não posso porque eu tenho que ver se aquela posição ali ela tem uma árvore se ela não tiver uma árvore não vai pegar fogo em nada então a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é olhar se a minha matriz nessa posição for igual a 1 ou seja se contiver uma árvore ali naquela posição aí sim eu boto fogo ali né se não caso contrário o sorteio é uma posição que não acontece nada vou botar fogo onde não existe nada não acontece nada tá aí a gente lê o enunciado de novo será que isso pode acontecer? é botar fogo em um ponto aleatório da floresta botar fogo se não tem árvore não pega fogo então a gente assumiu que não pegou fogo em lugar nenhum agora a gente vai para a segunda parte né enquanto existir fogo a gente vai executar em laço né até que todos os focos de incêndio tenham acabado como é que eu sei se ainda tem fogo né bom eu posso criar mais uma uma variável aqui que eu vou chamar de focos que começa valendo zero e toda vez que eu colocar fogo em algum lugar eu coloco eu incremento o valor dessa variável eu coloco um valor adicional e toda vez que eu apagar o fogo de algum lugar eu decremento essa variável então vamos lá então agora a gente vai fazer o seguinte enquanto o número de focos de incêndio for maior do que zero ou seja se tem em algum lugar pegando fogo eu vou fazer a mesma brincadeira que eu fiz antes eu vou varrer a matriz inteira e botar fogo nas árvores que estão ao redor então vamos lá vou copiar esse código aqui né pra cada uma das posições da matriz de I aqui eu não preciso mais disso aqui né eu posso usar já o M e o M direto é pra cada uma das posições da matriz eu vou ver o seguinte tá pegando fogo né então se a minha matriz naquela posição I e J estiver pegando fogo ou seja for igual a 2 aí eu preciso fazer alguma coisa o que que eu preciso fazer eu preciso botar fogo nas árvores que estão em volta ou se não tem nenhuma árvore em volta eu simplesmente apago esse foco de incêndio a gente pode primeiramente apagar o foco né então o I e J a matriz na posição I e J passa a ser zero né já pegou tudo o fogo que tinha ali não podemos esquecer de diminuir o número de focos de incêndio e aí agora a gente espalha o fogo nos vizinhos e aí aqui tem uma coisa que é meio chata quando a gente está trabalhando em matriz porque se a gente tiver na extremidade da matriz a gente tem que verificar se a gente não está caindo para fora né se a gente está na esquerda da matriz ou na primeira linha ou na última linha ou na última coluna a gente tem que tomar um cuidado né então o que a gente vai fazer aqui é o seguinte é se o I for maior do que zero significa que eu não estou na primeira linha a primeira linha é a linha zero então eu posso olhar para cima então eu vou olhar para as células que estão acima a primeira célula que está acima aqui que eu posso olhar é o I menos 1 na mesma posição na mesma posição J aqui né então a linha de cima se ela for uma árvore né se esse cara aqui for uma árvore ou seja se for 1 aí eu boto fogo nela então focos mais mais e essa posição aqui passa a valer 2 boto fogo então essas duas condições aqui a gente pode juntar aqui né a gente pode fazer aqui ó se o I for maior do que zero e isso aqui for verdade a gente pode juntar esses dois eu boto fogo e aumento o número de foco só que eu tenho que olhar isso dentro de uma matriz para a célula que está imediatamente acima a célula que está imediatamente acima a minha esquerda né diagonal esquerda e direita então apesar de eu ter juntado aqui talvez fosse melhor não ter juntado né porque agora a gente tem outras condições então vamos deixar aqui assim desse jeito e aí depois a gente pode tentar melhorar então segundo caso o I é maior do que zero tá e eu quero olhar a esquerda para olhar a esquerda eu não posso estar na primeira coluna então o J tem que ser maior do que zero e aí sim em cima e a esquerda for igual a 1 boto fogo né deixa eu aumentar aqui a tela de novo de novo boto fogo então olhei diagonal esquerda para cima em cima vou colocar na ordem esses caras aqui pronto fica mais fácil fica na ordem e agora eu olho a próxima que está acima quem que é a próxima que está acima bom o I tem que ser maior do que zero de novo muito bem o J tem que ser menor do que N menos 1 ou seja não pode ser a última coluna e a linha superior na próxima posição tem-se igual a 1 ou seja tem que ter uma árvore ali aí aumenta o número de foco de incêndio e naquela posição lá né em I menos 1 e J mais 1 coloco 2 aqui tá certo esse cara aqui eu acho que eu esqueci de atualizar né esse cara aqui é J menos 1 aqui também né então preenchi as três células que estão acima né acima à esquerda diretamente acima e acima à direita e agora bom agora a gente vai para as que estão ou à esquerda ou à direita para verificar se está à esquerda eu não posso estar na primeira coluna né então if J é maior do que zero eu não estou na primeira coluna então eu posso olhar uma para a esquerda nesse caso se J for maior do que zero e o que está à esquerda que é na mesma linha e na coluna J menos 1 for igual a uma árvore bota o fogo na árvore de novo então focos é esse cara aqui a linha aí se mantém e aqui é J menos 1 e para a direita mesma ideia então só que agora ao invés de ser J maior do que zero J tem que ser menor do que N menos 1 né e J mais 1 que eu estou olhando para a direita se for 1 menos J mais 1 bota o fogo também né uma fonte muito frequente de erros quando a gente está fazendo esse tipo de código é justamente a gente errar esses índices que estão aqui dentro então olha só é esse primeiro caso aqui ele está olhando que eu não estou na primeira linha e não estou na primeira coluna nesse caso eu estou olhando a esquerda e acima tudo certo a esquerda e acima acima e a esquerda na verdade é a ordem né esse cara aqui eu estou olhando que eu não estou na primeira linha e o cara que está imediatamente acima na linha anterior é igual a 1 é o bota o fogo então linha anterior mesma coluna nesse cara aqui eu estou olhando linha anterior coluna à direita então linha anterior para essa posição existir eu tenho que verificar se é maior do que 0 o i o j tem que ser menor do que n-1 porque senão eu já estou de uma coluna e aí eu olho a posição i-1 linha acima j mais 1 coluna à direita tem uma árvore? tem então i-1 j mais 1 eu boto fogo é daí j maior do que 0 então agora eu estou olhando para a esquerda e para a direita para olhar para a esquerda o j não pode ser a primeira não pode ser 0 não pode ser a primeira coluna então olha i em j-1 tem uma árvore bota fogo lá em j-1 a direita agora jn-1 e é menor que n-1 então eu posso olhar 1 para a direita coloco 1 focos mais mais j aqui vai igual a 2 que é o que a gente queria beleza agora falta olhar todo mundo para baixo e a gente tem que fazer essa mesma coisa que a gente fez para cima agora tem que olhar para baixo então eu vou pegar esse código aqui e vou simplesmente adaptar esse código que a gente já tinha feito antes adaptando tudo então ele olha aqui o i tem que ser menor do que m-1 por quê? porque eu quero olhar uma linha para baixo então a linha para baixo tem que existir e aí j é mais do que 0 então mt i mais 1 j menos 1 igual a 1 focos mais mais e esse aqui passa a ser i mais 1 j menos 1 igual a 2 mesma coisa aqui i menor que m menos 1 então aqui fica i mais 1 j 1 e aqui fica i mais 1 estou olhando a linha para baixo por isso que eu estou somando 1 e por isso que eu estou verificando se o i é melhor do que m-1 então i menos 1 aqui i mais 1 j mais 1 então estou olhando diagonal a direita para baixo então i mais 1 j mais 1 2 tá? isso tudo aqui está dentro de um laço né? então a gente está dentro desse laço for então enquanto houver focos de incêndio esses laços só vão ficar rodando e botando fogo botando fogo botando fogo botando fogo até que não tem mais nenhum foco de incêndio né? toda vez que a gente chega em uma árvore que está pegando fogo aqui a gente espalha o fogo ao redor dela e subtrai 1 então a hora que acabarem os focos de incêndio a gente volta acaba o laço e volta para quem chamou então a gente pode agora fazer um teste aqui vamos colocar aqui incêndio na matriz e depois imprimir novamente a matriz a gente pode até colocar alguma coisa aqui algo como antes do incêndio depois do incêndio para ver o que aconteceu eu chamo a função incêndio aqui no meio que vai incendiar tudo e se a gente não cometeu nenhum erro aqui no meio tudo deve funcionar então vamos lá vamos tentar compilar esse código aqui compilando ele está falando aqui que não é um statement válido onde que está isso na linha 23 vamos ver o que a gente fez de errado na linha 23 eu coloquei igual a igual e para atribuição não é igual a igual igual a igual é comparação então esse cara aqui igual a zero tudo bem compilou então vamos começar aqui com um exemplo menor por exemplo uma matriz 5 por 5 por exemplo qual a probabilidade de ter uma árvore de 0.2 por exemplo então ele começa assim né antes do incêndio está lá naquele jeito depois do incêndio continua igual o problema aqui é que a gente não sabe exatamente se continua igual porque nosso código está errado ou porque deu o azar da gente não pegar um lugar que tinha uma árvore né e aí no sorteio né de onde botar fogo na árvore onde botar fogo na floresta então o que a gente pode fazer para enquanto pelo menos a gente está fazendo os testes vamos colocar uma matriz 5 por 5 e com probabilidade muito alta por exemplo 0.99 e aí a chance de a gente cair fora de um lugar que não tem árvore é baixa então claramente tem um problema no nosso código antes do incêndio todos os lugares tinham árvore e depois do incêndio todo mundo continuou tendo árvore por que né o que está acontecendo vamos dar uma olhada aqui no nosso código o nosso código ele está preenchendo a matriz aqui né aqui a gente começa a inicialização mas o o que está acontecendo é que quando a gente inicializa a matriz olha só o que a gente está fazendo a gente está colocando 2 mas 2 significa que já está tudo pegando fogo já começa tudo pegando fogo né então o nosso código não tem a contagem número de focos de incêndio então o que a gente vai ter que fazer aqui é consertar isso na verdade onde tem uma árvore é 1 se a gente olhar o enunciado aqui de novo ele fala 1 quando tem uma árvore então a gente tem um problema na geração da nossa floresta muito bem então vamos lá agora sim vamos então recompilar nosso código opa então vamos lá vamos recompilar nosso código compilado vamos executá-lo então vamos começar com uma matriz pequena com uma probabilidade bem alta de ter árvores e ele fala assim olha com probabilidade 0,8 a gente fez um incêndio aqui nessa matriz tem muita árvore né e depois o incêndio ficou um descampado só beleza vamos rodar de novo agora com uma matriz maior quem sabe uma matriz 20 por 20 e com a probabilidade meio de ter uma árvore então olha só o que ele mostra pra gente a matriz aqui né todos os zooms é onde tinha uma árvore antes e depois a gente vê que toda essa parte superior aqui pegou fogo sobraram umas poucas árvores aqui no canto né só essas partes que estão em branco né as partes o 1 efetivamente sobrou só aqui né então pegou bastante fogo e o nosso código parece estar se comportando como esperava mas se você olhar de novo o enunciado ele pede que a gente fale o total de árvores iniciais ou seja quantas árvores a gente tinha logo no início e quantas árvores ficaram no final das contas né então vamos alterar nosso código pra fazer isso então tá aqui o código o total de árvores iniciais a gente pode simplesmente contar aqui né conforme a gente vai sorteando onde a gente põe uma árvore a gente pode somar 1 aqui no contador então árvores iniciais mais mais né soma 1 no valor só tem que declarar essa variável aqui árvores iniciais começa valendo o 0 toda vez que eu sorteio que é uma árvore eu coloco aqui eu posso imprimir aqui depois de incêndio e eu falo imprime aí árvores iniciais eu tenho aqui o valor né e aí eu vou querer também uns árvores restantes no final né restantes e aqui eu vou precisar de uma outra variável com o número de árvores restantes como é que eu sei quantas árvores restaram no final bom basta eu contar na nossa função que bota fogo né a função incêndio quantas vezes eu botei fogo porque eu só ponho fogo quando tem árvores né então se eu vier aqui e colocar em todos os lugares que tem focos aqui é quantas quantas vezes eu incendiei mas uma maneira mais fácil porque só tem no lugar essa alteração é quando eu apaguei né como o nosso código ele só para de rodar quando todos os focos eles se apagarem é mais fácil eu contar quantas árvores apagaram né depois pegaram fogo e apagaram então eu vou criar uma outra variável aqui que eu vou chamar de de queimadas né que começa sem queimar nenhuma árvore e aí toda vez que eu diminuir o número de focos de incêndio eu vou chegar aqui e falar árvores queimadas aumenta 1 e aí eu preciso devolver esse valor de alguma maneira para a função principal que chamou eu vou fazer isso devolvendo aqui ó o inteiro né inteiro incêndio e aí eu coloco aqui né return queimadas então esse número vai me dizer opa pertei alguma coisa errada aqui é esse número vai me dizer é quantas árvores foram queimadas eu posso vir aqui é se eu tinha tantas árvores iniciais e eu tenho aqui o número de árvores queimadas o número de árvores restantes vai se passar a ser árvores iniciais menos queimadas vamos ver o que que acontece nesse nosso código vamos ver se ele está funcionando vamos recompilá-lo compilou vamos colocar aqui vamos colocar aqui para ele rodar por exemplo uma matriz vamos começar pequeno para a gente conseguir ver se está tudo certo 5 por 5 com probabilidade e-mail e aí ele não queimou nenhuma pode ter dado azar de ter caído em um lugar que não tinha nenhuma árvore e não pegou fogo vamos tentar rodar de novo com o mesmo parâmetro 5 0.5 agora sim pegou fogo então a gente tinha aqui antes do incêndio essa situação tinha oito árvores inicialmente então se a gente contar que tinha que ter oito uns então um, dois, três, quatro cinco, seis, sete, oito e a gente tem três árvores restantes no final um, dois e três para essas árvores terem pegado fogo a gente sabe que o sorteio foi feito em uma dessas árvores aqui uma dessas zooms ou essa ou essa ou essa ou essa ou essa e aí o fogo se propagou entre elas e essas aqui acabaram se salvando porque tinham espaço aqui e a gente pode fazer agora com umas coisas maiores então deixa eu botar aqui uma tela maior por exemplo uma matriz de 30 por 30 com probabilidade 0.6 por exemplo então deu azar de não pegar em nenhum lugar vamos colocar de novo 30 30 0.6 então esse aqui deu um azar bem grande na verdade árvores iniciais 545 e restantes 9 se a gente olhar tem uma concentração muito grande de árvores aqui na parte de baixo e a hora que a gente olha aqui são as árvores basicamente que foram queimadas não só na parte de baixo na parte de cima principalmente que a gente tem aqui um monte de árvores também tá legal? com isso então a gente acabou esse vídeo dúvidas perguntas podem procurar no discord o discord você pode encontrar aqui nesse QR Code até a próxima e aí e aí